E aí pessoal, aqui é o Bruno System, no segundo canal, e estamos aqui com mais um episódio da nossa série Bruno System Visita. E hoje vamos apresentar aqui a base da nossa amiga Welda. Oi Welda, como é que você tá? Tô bem, e você? Tô bem também, que joia. Você deixou uma bolsa preparada aqui com um ovo de Talbot e um walking cane, aí sim eu gostei. É, não, tem que ter o ovo, né? Eu só não coloquei ele no lugar certo, né? Você queria testar a minha paciência. Eu queria deixar essa honra pra você, entende? Ah, sim, achei que você queria deixar o agoniado. A palavra mais usada no meu canal. Se tivesse uma enquete, qual é a palavra mais usada entre os inscritos? Agonia. Agonia seria se eu tivesse assado esse ovo e deixasse ele assado aí. Não, seria crueldade, nem agonia. Viu? E aí, temos uns esqueletos aqui da Havan. É, eu falei. Ela tava aprendendo a jogar e... Deixa eu pegar no presente aqui, rapidinho. Olha, vamos ver se havia uma skinzinha ao vivo aqui, ou em vídeo. Nossa, uma skin muito boa. Só que não. Uma barba. Olha, é uma skin. Não deixa de ser uma skin. É, antes de eu entrar no jogo eu ganhei uma skin do Wes. Olha só. Você devia ter deixado pro vídeo, né? Tudo bem. Eu ia saber. Ó, aqui embaixo eu fiz uns negocinhos do evento, né? Sim, do evento do Carnival. É, eu coloquei aqui embaixo porque... Não sei porquê. Só coloquei. Queria testar, né? Você escolheu um cantinho e colocou. Tipo, parece muito comigo isso. Só coloquei um cantinho aqui e é sobre isso. Ou aquele negócio que eu falo, né? Não, aqui é provisório só. É, então. Daí tem uns tickets ali, mas eu não sei se funciona depois porque eu nunca testei. Então, o pássaro parece que não veio. Deu uma chamada. É. Você tem que ativar o evento pra funcionar. Ah, então vai ficar aí de enfeite para todos sempre, amém. Vou fazer um teste aqui. Ai, tá vindo os cachorros. Tá vendo o cachorrinho? Ah, funciona ainda. Ah, funciona? Funciona, só não tem curva. Aqui tem uma estradinha que eu não tô enxergando por causa do... Da... Da neve, mas você tá, né? Sim, é. Eu tô com um mod onde tira a neve. Então eu consigo enxergar tudo certinho. Aí você pode vir até cá, ó. Pra cá? Que eu vou passar pelo barquinho aqui, que é mais fácil. Um atalho. Aham. Olha só. Cheio das kelps. É, aqui eu coloquei os negocinhos de... De luz. O que que é? O que que é isso aqui? É o... Do evento? É do... Do evento que tava lá embaixo, que eu acabei de esquecer o nome. Nossa, eu ainda não olhei tudo, porque eu não conheci... Não lembro desse negócio, não. Ele... Você tá com frio? Ó, tem uma pedra termal aqui, quente. Ali na fogueira. Ah, obrigado. É, daí eu coloquei aqui porque... O namorado gosta de pescar. E daí aqui é o lugarzinho dele de pescar. Ah, então seu namorado joga com você aqui também. Ai, que legal. Ah, sim. Eu tenho que obrigá-lo? Tenho, mas ele joga. É, ele joga por livre e espontânea pressão, né? Espontânea pressão. Então, aqui são as farmzinhas de carne e vegetal. Boa. É, tô vendo aqui que tá bem retinho o seu mapa mesmo, viu? Olha, você falou que tá reto. Que tá super reto. Muito reto. É perto da água, Bruno. É, perto da água. Tá ótimo. Aqui eu fiz os negocinhos da Winona, né? Fui lá e me transformei na Winona. Fiz o spotlight. Isso. Então, aqui é minha humilde base. Meus baús ficam pra cá. Nossa senhora, quanto baú de Dragonfly. É, eu aprendi com o Bruno Sistem a multiplicar as minhas escamas. É muito bom, né? É, mas aqui você... Provavelmente o que você precisar vai ter nesses baús. Nossa senhora, eu acho que eu não... Faz tempo que eu não vejo tanto baú assim, no mesmo cantinho. Essa skin aqui é da Twitch. Sim, sim. Bastante coisa. Ah, sim. Tá meio desorganizado os baús. Ah. Eu tento organizar, mas ninguém deixa. Nossa, você desorganiza... Nossa, eu nunca faria uma coisa dessa, deixar desorganizado. Coisa pouca. Eu tento organizar, vai. Aqui é meu pássaro. Eu ia falar que ele tá morrendo, mas não tá. Esses baús aqui são de abacate. Inclusive, eu poderia comer porque eu tô morrendo de fome. Porque a pessoa é bem preparada. Tem um cheiro de abacate, hein? Eu gosto de visitar no inverno porque eu gosto da cor do inverno. Aqui é minha cozinha, que é um exagero de geladeiras, eu sei. Não, mas ficou chique essa cozinha aqui. Mas as geladeiras de sal só veio depois. Daí já era tarde demais, eu não ia tirar elas daqui, né? Tipo, veio depois porque você fez depois ou veio depois porque colocaram no jogo depois? Não, porque eu fiz depois mesmo. Ah, tá. Deixa eu ver esse design aqui. Dois, quatro... Ah, é design de oito. Eu não tinha visto esse design aqui. Ou pelo menos eu não me lembro de ter visto um design desse. Não, eu fui colocando as panelas do jeito que foi saindo. Primeiro eu coloquei as geladeiras aqui em volta do negocinho de luz. E daí eu fui colocando as panelinhas em volta, do jeito que dava. Ficou bem legal. Como eu comecei esse mundo, eu comecei ele no evento de... De Natal. De Winter's Witch. Isso, de Natal. Daí aqui tá as minhas arvorezinhas de Natal. Ah, tá, despedida. Como você pode perceber, eu sou um pouco exagerada. Erika. Erika. Eu acho que era outro nome. É, Erika. Erika. Não foi eu não que morri não. Não, né? Não, você é o Weldon. É, então. Ah. Daí aqui tá os varalzinhos de carne. Bonitinho, cheio de enfeites que você colocou aqui, ó. Umas árvores com o mesmo enfeite. Bonitinho. É, eu tentei. Mas, né? Não é sempre que a gente consegue o mesmo enfeite. Aqui são as carnes. Aqui são os negocinhos de carne vegetal. Aqui são as máquinas. E olha, não esqueça de colocar para-raios. Tem para-raios. Tem para-raios. Tem para-raios. Para-raios sempre. Ainda bem que eu nunca esqueço. Você nunca esquece também, nem coisa pouca. Aqui fica a partezinha dos boss. Será que você não tinha visto essa árvorezinha aqui da luz? Eu juro que eu não tinha visto. Ela dá luz por um minuto, eu acho. E depois ela apaga. Daí você tem que ter alguma coisa para acender ela de novo. Mas ela é, tipo, eterna. Ah, sim. Ela não tem um cu da obra para você acender ela. Aqui eu fiz as... Tá tudo boas, bonita. Acho bonita essa cor aqui. Só que eu não tinha paciência de mexer com a estátua. Não tem até agora. Daí eu fiz em cima das mesinhas para não ter perigo. Sinceramente, eu acho que é mais prático. Porque fica tudo certinho, né? É. Assim. Não sei se está certinho ou não, mas finge que está. Esse aqui é por mod? Está usando? Não, ele era da época. Que ainda podia fazer. Daí, quando falaram que ia trocar a plantação e eu tinha visto no beta em live, eu fiquei desesperada porque eu tinha achado horrível aquelas plantações e falei, meu Deus, não. Eu vou fazer um monte. Daí eu tinha feito um monte aqui para cima. É. Só que daí quando eu resolvi criar vergonha na minha cara, eu arrumei a base e tirei. Ah, você tirou alguns. É, na 7Together eu fiz um. Falei assim, vou fazer um monte porque vai trocar. Aí eu fiz um, ficou um. É, então. Daí aqui é ainda do Winter's Fist, né? Sim. Aqui você... Pretende fazer todos. Na verdade, na verdade, eu não pretendo fazer todas as suas comidas, não. Acho que aqui para cima eu queria fazer todos os vegetais. Olha isso aqui. Chique aqui, hein? É para o Flingo pegar tudo. Ah, você olhou certinho e colocou onde ela cobre. Isso. Daí tem meio torto esses abacates? Tá, mas você finge demência e abstrai. Ah, não. Mas eu não ligo para esse negócio, não. Logo eu? Então, eu ligo muito, mas eu fingi demência porque era o jeito que cabia ali, foi? Aqui tem... Importante que funciona. Os meus negocinhos de abelha. E aqui tem o tanto de gente que morreu aqui nesses negócios que eu coloquei aqui, né? Eu vou clicar em um aleatório. Dart. É a Erika de novo. Tadinha, essa Erika aí está sofrendo, viu? É porque ela não tinha visto. E ela estava conversando e deu ruim. Sim, ela é muito ruim porque você passa e de repente você dá uma porrada. E aí depois a gente... Para recuperar as coisas dela, imagina, né? Morremos mais algumas vezes ali. Daí aqui tem um tanto de casinha de porco. Eu não sei para quê. Só tem... Eu preciso de... Faz uma fogueira para mim, se puder. Posso. Eu tenho certeza que você tem uma fogueira em reserva aí. É óbvio que não. Bora para lá. É. Ah, tem uma aqui. Eu esqueci dessa. Aqui você fez uma vilazinha. Olha, tem um sete pistas aqui inteira ainda, você não mexeu nele. Tem que deixar ele de enfeite mesmo? É. Ele é bonitinho, vai. É bonitinho. Então, daí eu fiz essas casinhas de porco porque tem um amigo que ele joga de Wiggy e ele adora matar porcos. Daí eu deixo lá, ele chega com um monte de amigo lá na base. Ele chega com um monte de amigo. Oi, então. Tudo bom? O bom que está perto da base, né? Não está colado para não atrapalhar. Ele está perto. Agora está aí minha explicação. Eu fiz parte... Eu queria fazer parte da água a minha base, mas eu achei aquele lugarzinho bonitinho porque é perto de tudo rei porco. Olha ele aqui, dormindo. Sim, sim. É muito bom. Ah, tem uma parte ali que eu não vi. É, tem bastante... Como é que chama? É bastante armadilha de dente de cachorro. Ah, é. Eu vou te levar lá. É, mas se tiver mais coisa para cá, você mostra para cá primeiro. Eu... Tem ali em cima só as plantaçõezinhas, que deve estar cheio de praga, porque, né? Em quanto tempo que eu não vou lá? Aqui tem... Você está negligenciando as plantinhas? Como assim? É, eu quero fazer as plantações gigantes, mas eu tenho um pouco de preguiça. Daí aqui tem as plantaçõezinhas de grama. Achou. Tem uns gheco lá dentro, mas os cachorros vieram, quebraram tudo e fugiram, daí eles estão ali para cima. E aqui está o lugarzinho delas. Essa está com duas aqui, ó. E na base também tem, né? Na... O quê? Se não me engano, eu vi lá legumes gigantes, ó. Sim, sim. É que esses eu passei a serinha, e os outros não. Ah, eu encheri daqui olhando tudo os baús. Pode olhar. Tanto na geladeira tem um monte de apodrecido, que era para ser... Que eu estava juntando semente, mas olha aí as sementes que viraram. A minha preguiça... Estragou tudo. É, eu tinha feito até os buraquinhos ali já para começar a plantação, mas adivinha, né? A preguiça foi. Mas plantar é tão gostoso. Ai, mas é que tem que ficar ali cuidando. Acho que é... Depende da pessoa, né? Eu acostumei. Então, eu passei a gostar um pouco mais dessa plantação assistindo seus vídeos. Olha só. Muito obrigado. Eu realmente, eu gosto. Eu comecei a entender, porque você mostrou bem o jeito que... Realzão, digamos assim. Você... As... As... Negocinho está para cá. É, é que... Essa que é a parte legal de mostrar em série, né? Eu não usei comando tudo, tudo 100%. Ali você... Você mostrou a realzão. Você não sabia de nada, que nem a gente. Começou sem saber de nada. E daqui a pouco... E daí você foi aprendendo fazer e foi ensinando. Daí foi o que... Aqui tem as armadilhas. Exatamente. Foi tipo um aprendizado ao mesmo tempo, né? Ensinando e aprendendo. Isso. E daí foi o que me incentivou. Tipo, nossa, legal. E aqui foi a mais recente... Meu mais recente feito. Ah, sim. Aquele ali se meio que aposentou, né? Porque esse aqui já é o mais otimizado. Mais... Mais bomba, bomba. Eu fiz recentemente esse aqui. Eu confesso que eu usei o quê? Três vezes ele. Ah, e recente, recente mesmo. Foi. Ah, mas é chato colocar estátua, né? Nossa, e depois... Presta atenção, que estátua é essa? É da torre. Ah, não é verdade. Deu trabalho de boa. Eu não tinha reparado a caquinha que eu tinha feito. Imagina você de noite, sozinha, aqui no mundo. Começa um barulho tremendo. De noite, sozinha. Daí começou um barulho tremendo. Que barulho é esse? Jesus, é um boss novo? O que está acontecendo no jogo? Eu estou subindo. Eu estou vendo as novidades. Não, era só... Vou te levar para um lugar que talvez... Ah, está de dia, você não vai ter grandes problemas. Ah, aqui está... Abelha Rainha. Abelha Rainha, boa. Daí eu fiz esse negócio que eu fiz errado, daí não funciona todas, né? Porque a pessoa bem inteligente. Esse aqui ficou torto, né? É. Ah, eu sempre apanho para colocar isso também. Então, eu pensei que estava reto, mas quando eu percebi era tarde demais. E aqui tem os coelhos da skin que você não gosta. Olha, ela até sabe qual skin que eu gosto. Eu não gosto. É porque você comentou na base de skin do Francierton que você não gosta dessa. Sim. Nossa, o Fran tem um monte de skin, né? Nossa, Fran, visita meu mundo, por favor. Não quero te pedir nada. Vamos agendar um horário com o Fran. Oi, você gostaria de agendar um horário com o Fran? Tecle 1. Tecle 1 para skins. Tecle 2 para desafio do 20 dias. Tecle 3 para ajuda com a base. Ajuda com a base. E daí? Deixa eu só mostrar por cima como é que ficou essa parte aqui. Ah, adivinha, eu estou sem o mod. Estou com o mod, eu estou vendo. Porque eu peguei o mod na sua live, porque eu fiquei muito curiosa para ver como estava a minha base por cima. Só um minutinho. No vídeo, eu ia mostrar o negócio do vídeo que eu falei, né? Então, gente, eu vou mostrar o mod aqui, aí eu pertei para cima e não foi. Daí, sabe o que me veio na cabeça nessa hora? Eu pensei assim, certeza que foi aquele negócio que ele desativou todo o mod. Por causa do The Gorge. Foi. E eu falei, não, eu vou ativar. Eu vou ativar, eu vou ativar. Quando eu estou gravando, eu não preciso dele, então eu esqueço que ele existe. Ai, caramba. Eu uso mais em live. Quer dizer, eu só uso em live. Mas eu amei esse mod. Daí eu estava com ele, né? Daí eu mostrei para o meu namorado. Olha esse mod, que legal. Pequena live do Bruno. Sim, esse mod é muito bom. Agora vai. Nossa, que frio. Fala que essa senha é muito criativa. Sim. Muito senha de dólar. Se não der, você... Tenta de novo. Você contou a sua senha? Tudo bem. Pronto, agora eu consigo ver. Meu negocinho torto. Olha, Bruno. Olha só. Ai, eu estou com carne. Deixa eu sair de perto desse bicho. Vamos lá, entra na base. Agora que eu percebi, eu ia falar... Olha, Bruno, os bichinhos vão te adorar. Vão, sim. Eles só querem te dar um abraço. Apertar de mim. É legal ver de cima assim. Dá para ver certinho o caminho que você fez de cobostão, né? É. É bem legal. Eu queria ter feito um mais grossinho. Só que... Nossa, vai muito recurso. Sim. E esquecemos de comentar uma coisa. A sua base, ela está em andamento, né? Não é uma base finalizada, né? Não, é. Tanto que falta piso aqui onde você estava passando. Falta... Sim, aqui em cima. Falta bastante coisa, né? Aqui está trabalhando com os porquinhos. Eu fui meio burra, porque eu deveria ter feito esse tanto de porco lá no... No altar da lua, né? Sim, sim. Você me chamou de... Acabou de me chamar de burro, Bruno? Não, não. Sim, sim. Você deveria ter ido lá. Não, a parte do burra. Olha que tem um caminho que vai para... Para o pântano que leva na ilha lunar. Mas que não tem nada lá. Você fez o que lá na ilha lunar? Uma ponte? Fiz. Deixa eu fazer um mapa para você, para você ver. Isso. Porque eu ia fazer isso, mas eu esqueci. Eu ia deixar na mochilinha. Enquanto isso, eu vou aqui, eu vou ficar perto da fogueirinha. Quer dizer, nem precisa, né? Se eu trocar a thermal stone. É, tem um monte de thermal aí, por causa disso. Thermal stone. Acho que eu não tenho nenhuma skin que você não tenha, né? Ai, tinha uma que eu ia te pedir, mas eu esqueci. Ah, você tem skin de panela bonita? Eu tenho essa aqui. Eu tenho duas, né? Só vou mudar para você. Essa aqui. E essa aqui. Tem a skin bonita que eu queria. Pensei que você tinha. Francierto. Francierto que eu devolvi. Francierto, Francierto eu tenho. Cadê? Deixa eu devolver, ó. Eu não quis minha skinzinha. Mas eu sei que você tem skin que eu não tenho, que eu queria. Só não tô lembrada qual é. Nessa reforma da base tem um tantão de piso aqui pra queimar. O que é? Eu ia falar assim, nossa, a sua ilha não tá numa linha reta, mas tá sim, ó. Ela tá muito na linha reta. A sua base, ó. É porque... Pra ilumar. Eu poderia fazer daquela linha reta, mas eu achei que do outro lado eu ia gastar menos barcos. Não, não. Sim. No sentido aqui que eu sempre falo nos meus vídeos, né? Tem uma teoria que sempre a linha reta aponta para a ilumar. Pode ver que foi por ali que a gente achou ele, a ilumar. Sim. Foi o primeiro lugar que você decidiu procurar. Na verdade, ali embaixo você viu que tem um caminho? Eu acho que foi ali embaixo que eu comecei... Você tentou naquela linha reta. Isso. Mas... É que não era bem uma linha reta, né? Mas eu falei... Ah, como você tá de ganso mesmo... Vai, não tem... Não tem muitos problemas. Daí ele chegou no final do mundo, viu que não era. Daí eu falei, então é outra linha reta. Mas ele foi lá. Pois é. Tem mais algum cantinho que você queira mostrar na sua base? Eu acredito que não. Ficou show, hein, sua base. Mas olha o tanto de... Quanto a olho que você tem. Porque esse mundo é meio velho. E, assim... Esse mundo eu tenho que implorar pro povo jogar comigo, né? Que eles começaram, daí eles iam indo. Daí o que eu faço? Eu deixo as preparações prontas. Que nem eu tô com a preparação aqui pro Phil Weaver. Nesse baú aqui. Tô esperando a galera vir. Matar ele. E nada de galera. É. Eu vou colocar ele aí pra resgatar um dia. Bruno, o system ajuda a matar. E morrer, porque eu sou ruim. Porque tá tudo pronto. Eu deixo tudo pronto pra eles. E eles não... O pessoal não vem. Não vem. Bom, então quando você quiser, você pode resgatar pra visitar esse mundo novo. Se você quiser. Ou visitar um outro mundo seu. Mas esse aqui vai ficando por aqui. Sim. O L da minha amiga, muito obrigado, viu. Por ter apresentado o seu mundo. Ficou show. Ficou muito incrível. Pô, show de bolas. Muito obrigada, Bruno. Por ter vindo fazer essa visita. Não, que isso. Eu vou arrumar esse mundo. Porque eu tomei vergonha na cara de arrumar ele só depois do Bruno visita. Porque se você visse antes como era a zoninha dele. Olha só. Então, ele deveria ter feito um vídeo daquela bagunça e mostrado agora. É, eu acho que eu tenho print. Qualquer coisa eu te mando. Beleza. Qualquer coisa, minha amiga. Muito obrigado, viu. Eu que agradeço, Bruno. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Falou. Tchau, galera. Tchau, galera.